Achei um bom amigo Amales é o lírio, é o forte mediador Que me purifica e guarda para si Consolador amado, meu protetor do mal Solicitude minha toma-se Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado, meu protetor do mal Solicitude minha toma-se Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Levou-me as dores todas As mágoas lhe entreguei Minha fortaleza é na tentação Deixei por ele tudo Os ídolos queimei Ele me conserva, santo coração Que o mundo me abandone Persiga o tentador Jesus me guarda Até da vida ao fim Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado, meu protetor do mal Solicitude minha toma-se Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Não desampara nunca Nem me abandonará Ser fiel e obediente eu viver O muro é de fogo Que me protegerá Até que venha-me o tempo de morrer Ao céu então voando Sua glória eu verei Onde a dor e a morte Nunca, nunca, nunca vem Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim